Nascido em 28 de agosto de 1958, general Paulo Sérgio Nogueira, cearense no município de Iguatu, tem 62 anos. Ingressou no Exército em 4 de abril de 1974, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde concluiu o curso em 1976. Ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977. O primeiro cargo foi de aspirante a oficial da arma em 1980. Em 2018, oficial chegou a alto comando do Exército, promovido ao posto de general 4 Estrelas. Foi adido de defesa na Embaixada Brasileira no México e, como general, entre os postos, foi chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, comandante da 16ª Brigada de Infantaria de Selva no Amazonas, chefe do Estado-Maior do Comando da Amazônia, comandante logístico do Hospital das Forças Armadas em Brasília e comandante militar do Norte em Belém do Pará. No cargo mais recente, foi chefe do Departamento-Geral de Pessoal, que é a autoridade máxima de saúde e de recursos humanos da Força. O general Paulo Sérgio foi escolhido pelo ministro da Defesa, Braga Neto, para assumir como comandante do Exército em 2021. Durante o tempo que esteve como chefe do Estado-Maior no Comando Militar do Norte, recebeu honrarias da Assembleia de Deus, que muito prestigia a atuação do general. A convite do próprio Exército, Pastor Samuel Câmara e demais pastores, membros da Assembleia de Deus, também puderam participar das homenagens, formaturas e dias comemorativos do Exército em Belém do Pará. A Assembleia de Deus reforça sua excelentíssima atuação em nosso Estado e o prestigia pelo novo cargo assumido recentemente, a convite do Presidente da República.